Olá meus geliznáticos, hoje eu trago um mais um Lili na cozinha pra vocês e hoje um bolo é um pouco diferente, tá? Ficou parecendo mais uma cocada do que um bolo de aimpim. Aimpim, macaxeiro, mandioca, não sei como é aí na sua cidade, mas hoje resolvi fazer o bolo que eu sempre gosto, que é um bolo de aimpim com coco. E ele fica parecendo uma cocada bem cremosa e bem gostosa e eu sei que vocês vão adorar, gente, isso aí é uma delícia. Mas ficava ainda mais gostoso se tivesse ainda mais douradinho, porque bolo de aimpim pra mim tem que ser bem dourado, quase queimando, tá? Então vamos lá aprender a fazer esta delícia. E para começar vamos lá separar os nossos ingredientes, tá bom? Então vamos precisar de 3 ovos inteiros, 150 gramas de margarina ou manteiga, tá? Não uso óleo. Uma xícara e meia de açúcar, a minha xícara tem 200 gramas. E um coco grande cortado em pedaços. Cortado assim, bem em pedacinhos que a gente vai passar ele num liquidificador. E aí tem mais ou menos 2 kg de aimpim ou mandioca, depende da sua região, tá? Aqui é aimpim cortadinho em cubinhos que a gente vai passar no processador. Então vamos lá começar a fazer o nosso bolo. Bom, meus amores, agora não tem muito segredo não. Eu vou passar a nossa mandioca toda aí no processador, tá bom? Make it on my own, but I don't wanna grow up. We can stay forever young. Bom, depois que eu passei toda a mandioca, Aí no processador, eu peguei um pano de prato, tá? Limpo. E agora eu vou espremer toda essa massinha que eu fiz com a mandioca, tá? Gente, é bom você espremer pra tirar toda essa goma, certo? Porque aí o bolo fica mais gostoso. Dá um pouco de trabalho, mas vale super a pena, tá? Então eu espremi todos desse jeitinho aí que vocês estão vendo, tá? E essa água depois a gente descarta, joga fora. Aí agora vamos bater o nosso coco. Eu vou colocar o coco todo no liquidificador e com a própria água que tá aí, porque eu deixei o coco um pouquinho de molho pra ele não escurecer. Aí tem mais ou menos um copo de água e vou bater o coco, certo? Batendo e retirando a... No caso, eu vou coando ele, espremero e colocando pra bater de novo, usando o mesmo leite, tá? Eu não vou colocando água pra bater o leite de coco. Eu bati isso aí, formou o leite de coco, eu bato novamente com o mesmo leite de coco. E assim eu fiz até ele ficar bem trituradinho. Bom, meus amores, agora vamos juntar ovo e açúcar, certo? Aí eu tô usando, no caso, três ovos e uma xícara e meia de açúcar. Se você gostar de um bolo mais doce, coloca duas xícaras, certo? E vocês podem fazer também essa etapa aí na batedeira, tá? Eu vou colocar aí mais 150 gramas de margarina. Eu não uso óleo pra fazer bolo de aimpim, porque a própria mandioca já solta o óleo dele. Então, por isso que meus bolos de aimpim não ficam um bolo oleoso. Aí eu coloquei o leite de coco, mas eu fui colocando o leite de coco aos poucos. Tem 300 ml de leite de coco aí. A nossa massinha que a gente espremeu, né? A gente vai colocando aos poucos. E, por fim, eu coloquei o restante do leite de coco e vi com o coco ralado. Confesso a vocês que eu usei mais ou menos umas 300 gramas aí de coco ralado, porque o meu bolo ficou com bastante coco, do jeitinho que eu gosto, tá? Agora é só levar uma forma untada e enfarinhada, ou você pode untar a forma só com óleo. Aí também eu acrescentei uma colher de queijo ralado, que dá um sabor maravilhoso no bolo. Agora é só misturar e levar na forma pra poder assar. Bom, minhas formas aqui eu untei com margarina, tá? Bastante margarina. Mas você pode untar com óleo, como vocês quiserem. Eu vou despejar metade nessa forma quadrada, que é uma forma média. Não me peça a dimensão de quanto é, porque eu não sei. Eu sei que eu peguei uma forma quadrada média, que eu tenho aqui em casa. Coloquei a massa, tá? E a outra redonda é a que eu faço o pudim, tá bom? É, eu quis fazer uma gracinha aí nessa forma redonda. Eu coloquei leite condensado por cima da massa e polvilhei coco ralado, tá? Que fica também uma delícia você fazendo assim. Vou levar ao forno pré-aquecido a 200 graus, por aproximadamente uns 40 minutos. Deixa eu confessar uma coisa a vocês. Demora mais ou menos de 40 a 1 hora pra ficar pronto esse bolo de aimpim. Eu gosto dele bem dourado. Eu tirei ele no máximo 1 hora de relógio que ficou no forno e já está pronto. Bom, Lilis Náticos, mais um Lili na cozinha pra vocês. Tá aqui o bolo de aimpim prontíssimo. E isso aqui com um cafezinho bem quentinho. Eu falo geralmente bolo de aimpim porque cada região tem o seu nome específico, tá bom? Mas assim, ele fica parecendo uma cocada. Se você não quiser ir fazer desse jeito que eu fiz pra ele ficar com esse aspecto de cocada, ó como ficou esse com leite condensado e coco em cima, né? É só você não colocar o coco, certo? Não coloca o coco, que ele também vai ficar uma delícia, tá bom? Então esse foi o vídeo pra vocês da semana, nossa culinária, tá? Se você não é inscrito, se inscreve no canal, dê seu like aí e ative o sininho. E até o próximo Lili na cozinha pra vocês. Beijo, beijo, beijo. Fui! Beijo, beijo.